Olá meu Brasil, vamos curtir o Arraial da Anjo Azul, hein? Boa noite gente, sejam bem-vindos ao Arraial da Anjo Vamos cantar! Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo Entre nós, és o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei, e sei que há do meu sol Foi tudo que eu sonhei, e nada existe ao meu redor Meu Anjo Azul, agora sei que não vivo sem teu amor Meu Anjo Azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego seja onde for Meu Anjo Azul, você me faz pensar demais em ter você sempre comigo Meu Anjo Azul, por onde está? Vamos cantar! Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo Entre nós, és o meu sol, meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei, e sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei, e nada existe ao meu redor Canta aí, vai! Meu Anjo Azul, agora sei que não vivo sem teu amor Meu Anjo Azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego seja onde for Meu Anjo Azul, então você é sempre comigo Meu Anjo Azul, por onde estás? Céu Arraiá da Anjo, menino! Compartilha essa live, compartilha aí com todo mundo, vai! Sejam todos bem-vindos a nossa live! Fazer imenso estar na sua casa Meu Anjo Azul, agora sei que não vivo sem teu amor Meu Anjo Azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego Meu Anjo Azul, em ter você sempre comigo Meu Anjo Azul, por onde estás? Meu Anjo Azul, agora sei que não vivo sem teu amor Meu Anjo Azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego seja onde for Meu Anjo Azul, você me faz pensar demais E ter você sempre comigo Meu Anjo Azul, por onde estás? Meu Anjo Azul Meu Anjo Azul, meu Anjo Azul Meu Anjo Azul, meu Anjo Azul, está na minha vida Meu Anjo Azul, meu Anjo Azul, 32-3-2-3-1. Meu Anjo Azul, o que estás?